Vamos começar um diário de bordo triste, mas importante. Nossa cara de triste também. O Faca me esqueceu o passaporte. Ou seja, uma hora na alfândega pra conseguir passar. Faca, você tem algum antecedente criminal? Faca, antecedente criminal, por favor. Tem sim, você foi roubado já. Ficha limpa. Ficha limpa é pra candidato. Então, esse... Próximos 20 quilômetros que faltam pra chegar em Ponta Porã, estamos bem tristes. Isso aí chegar, por causa da casa dele. É. Mas não é gasolina e sem álcool. Combustível. É, por causa do combustível. Entendeu? E aí, vamos tentar, né... Anota o nome do charaguinho, desenha o nome do nome aí. Charaguinho, passou. Passou o charaguinho. Então, mas assim, voltando ao foco inicial do nosso diário de bordo especial. Que ontem teve o urgente, hoje é especial do faca inútil de ter esquecido o passaporte. E ter acordado... E ter acordado... Ah, que isso aí já é outro assunto. Isso. Ah, eu tô acordado às duas horas da manhã e já foi. Já foi o primeiro diário de bordo. Mas então... Corrego Duarino. Ah, eu pensei que fosse Duarino. É... Faca, me diz. O que você acha disso? Filma ele. Isso acontece com as famílias, entendeu? Mais partes. É aí que você prova a amizade da pessoa, o companheirismo, aquela coisa, né, pra toda a hora. Vamos lá. Vamos enfrentar mais esse... esse tormento aí. Vive-lo e aprendendo. Apenas, desistindo. Ah, esse povo é inacreditável. Cara... Olha aí os motivos. Mano. Faca, me dá pra pensar se o cara não deixa você passar. Tem que ficar pro lado de casa do Brasil? Três peças do Otário.